Hoje, pessoal, eu estou no SharkBite para comprar barcos novos. Como vocês sabem, eu tenho o objetivo de comprar todos os barcos do mapa SharkBite, que é o escape do tubarão, só que, pra falar a verdade, isso leva um tempo. E não é um tempinho, não, é um tempasso, porque demora pra conseguir dentes de tubarão pra comprar todos os barcos. Eu já comprei alguns, tenho bastante, só que não é o suficiente ainda. Dá pra vocês terem noção, olhando aqui na loja, que ainda falta bastante pra mim. Por isso, hoje, eu não vou comprar apenas um barco, nem dois. Eu acho que eu vou comprar três ou até mesmo quatro barcos. Então, sério, ó, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você gosta de SharkBite, não esquece de deixar o like, porque, ó, dá trabalho. Eu tô com 3.038 dentes, como dá pra ver. É bastante coisa, o Titanic, que é o barco mais caro, não dá pra comprar, né? Porque ele é 20 mil, é, é outro nível. O Titanic, ele só é, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Ele é bastante vezes o número do tubarão mais caro, que é o Mossasaurus. Então dá pra ter noção que é um barco em outro nível, né? 20 mil dentes. Com 3.038 dentes, daria até pra eu comprar o tubarão Mossasaurus, só que não. Eu vou deixar o Mossasaurus pra depois, porque eu realmente quero todos os barcos, porque aqui no mapa tem algo que eu tô querendo bastante já, desde quando lançou, que é a lancha dourada. Essa lancha eu só consigo só comprar todos os barcos, eu tenho que comprar todos. Os de evento não valem, né? Tipo, sei lá, o barco aqui do trem a vapor, esse eu não preciso. O Raptor também não preciso, mas os outros eu tenho que comprar todos. Até o Titanic, que é vim... É 20 mil, né? Ai, ai! Ai, eu vou atrás desse tubarão na próxima partida! Eu não acredito que isso aconteceu, cara! Eu tava de boa! Calma, calma aí. Isso não vai ficar assim, não. Eu vou começar comprando já um dos barcos que eu ia comprar no vídeo. Que é o... Esse barco aqui vai ser, eu acho que o mais barato que eu vou comprar na minha vida, né? 40 dentes de tubarão. Pera aí, deixa eu ver se não tem mais nenhum barco mais barato. Ó, o barco de pé... Ó, o barco à vela é de graça. O barco de patrulha é de graça. O barco de pato é de graça. O barco de pesca também. O iate realmente é o barco mais barato do mapa. E eu vou comprar ele, né? Eu não tinha, então tá comprado. Eu vou testar ele na próxima partida, mas fica calmo, fica calmo. Porque depois dele eu vou comprar o barco unicórnio. Também é muito barato. Depois do barco unicórnio, eu vou comprar a lancha vermelha. Aqui eu já tenho o azul e a mesma coisa, só que o melhor vai dar pro final. Que vai ser o barco da suate. Esse aqui já é o mais carinho de todos. 850. Então, vamos lá, né? E a gente vai descobrindo a diferença de cada um. Vamos só olhar. Na estatística do barco da suate, vamos comparar com o barco iate. Entendeu o que falar, né? Muito pior. Pessoal, começou outra partida e agora já vou testar meu barco novo. O iate. Rapaz, se prepara aqui. Esse barco, você tá subestimando ele. Mas ele é o melhor barco do mundo e eu posso provar. Eu vou provar agora. Ai, ai, ai. Vou até tentar convidar o máximo de pessoas possíveis. Vamos ver se alguém entra no meu barco? No meu hiatão? Ah, entrou uma pessoa. Oh, uma pessoa. Então vai desfrutar do melhor barco de todos os tempos. Eu nem sei o que eu vou ver aqui. Nossa, já começou. Agora, onde que... Ih, olha onde que fica pra dirigir. Sério, eu acho que eu nunca vi um barco desse em nenhuma partida da minha vida. Nunca vi ninguém jogando com esse barco. E tá saindo da jaula o bom. O bom que eu tô na vantagem, que é um tubarão comum. Se fosse, sei lá, o Moçassaurus. Não preciso nem falar o que aconteceu, né? Olha esse barco. Parece que... Não, não, não. Falando sério. Fala-se esse iate. Não parece que tá faltando... O meu barco é tão ruim que a menina resolveu se jogar. Não aguentou. É ruim demais. Não é possível. Será que se eu tentar dar carona, ela nem vai querer entrar mais? Eu acho que realmente... Mas que vergonha. Não tem problema. Mas o meu barco, fala a verdade. Não parece que foi cortado no meio? Parece que tinha um barco. Descer a facada no meio do barco. E agora tá só isso aí, ó. Ficou só a metade. Não tem problema. Ele é bem lerdo, como dá pra perceber. É bem ruim. Como dá pra perceber também. Ele parece ser um pouco frágil. Ainda mais... Deixa eu ver a durabilidade dele aqui, ó. É baixíssima. Mas eu tô com ele aqui. Cadê o tubarão? Oh, cadê? Oh, olha o tubarão ali na frente. Parece que tem dois tubarões nessa partida, não é não? Calma. Eu tô preso. Eu tô preso onde? Eu não consigo sair do barco. Cara, por que que... Ah, isso aqui é vidro. Agora eu entendi. Mas que vergonha, né? Que vergonha. Mas agora cadê? Cadê o tubarão que tava toda hora? Tim, tam, tam. Cadê? Olha lá. Eu tô ouvindo. Tom, tim, tam, tim, tam, tam, tam. Ah! Tinha dois. Tinha dois tubarões. Ah, é o modo infecção. Calma aí, calma, calma, calma. Ah, agora eu sou o tubarão. É, deixa eu assumir o controle então. Quem tá... Quem tá me atirando? Quem está me atirando? Já partiu dessa. Vamos atrás agora dos outros jogadores, né? Vamos fazer meu serviço. Já deu pra ver que esse barco eu acho que eu nunca mais vou pegar na minha vida. Pelo menos eu tinha que ter. Eu tinha que ter ele. Eu tinha que ter ele. Era... Eu tinha que ter. Mas aí não é tão ruim assim não, vai. Pra 80 dentes de tubarão, que é quase nada, eu já vou recuperar... Mentira. Em uma partida não dá pra recuperar 80 dentes. Mas não é tão caro, não é tão caro. Vai. Agora deixa eu ir atrás desse barco aqui. Com licença, tubarão. Esse cara já é meu. Não, 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 não. O tubarão tá querendo tomar aqui. Ah! Já tomaram. Chegou outro tubarão e eliminou. Ah, não tem problema. Olha aí. Recebi alguns dentes de tubarão. Não é muita coisa, mas agora vamos pro próximo barco, né? E a ti... Minha nota. Nota pra esse barco, cara? É, eu não sei. Eu acho que é muito vacilo, mas eu acho que é nota 5. Nota 4. Sem brincadeira. É porque não dá. O tubarão comum consegue te pegar. Agora é o barco do unicórnio. Ele é um pouco mais rápido, só que a durabilidade dele é horrorosa. E o tratamento não é bom. O que é tratamento? Isso aqui que eu realmente não faço a mínima ideia. Tratamento. Será que é o manuseio do barco? Eu tô achando que é isso, né? É você virar, fazer as curvas. Eu tô achando que é isso. Ele vai ser mais ou menos a mesma coisa que o iate, porque o preço é o mesmo, né? Provavelmente não vai ter muita diferença. Vamos selecionar ele e convidar todo mundo também. Agora todo mundo vai conhecer meus novos barcos. Vamos lá. Olha, eu tentei convidar todo mundo pro meu barco. Eu prometo. Mas entrou um total de uma pessoa. Você achou que ia falar zero, né? Por incrível que pareça, teve um louco que resolveu entrar no barco. Calma aí. Onde que pilota esse barco? Ele tá se mexendo sozinho? Calma aí, calma aí. É na parte de trás? Onde que pilota esse barco? Isso aqui tá um pouco estranho. Isso tá um pouco estranho. É aqui do lado que esse cara tá. Ele tá controlando meu barco. O gado, deixa eu controlar, cara. Por favor. O barco é meu. Com licença. É, com licença, com licença, com licença. Eu vou jogar isca no nosso... Aí, ele se levantou. É minha chance. Tomei o controle do barco. Nossa. Agora que eu entendi o que tá acontecendo... Olha só. Esse barco, ele não tem aquela parte de virar. Eu não sei se bugou. Ele não tá aparecendo. Mas não tem aquela parte mostrando onde tá virando, né? E eu joguei umas iscas aqui, né? Tem isca aqui presa no barco. E isso tá atrapalhando ele de andar da forma certa. Eu achei que eu tinha escutado a música do tubarão. Acho que não. Mas só. É um barco mais ou menos, hein? Olha pra como que ele se mexe, cara. Isso aqui é terrível. Terrível. Eu tô ouvindo. Não tem como, não. E é outro modo infecção. Ah, mas assim também fica difícil, né? Mas vamos falar a verdade, vai. Com esse barco, o que que daria pra eu fazer? Não daria pra eu fazer nada. Não daria pra eu fazer quase nada. Pelo menos de tubarão dá pra jogar melhor, né? Vou tentar recuperar meu dinheiro de tubarão aqui. Porque foi 80. Eu diria que até o iate é um pouco melhor. Porque a durabilidade conta bastante. E aquele barco lá, além também da durabilidade dele ser baixa, eu mal conseguia virar aquele barco. Era ruim demais. Foi mal. Foi mal, mas... É um barco legalzinho. Mas ele vira de forma tenebrosa. Nem aparece o mastro do barco. Então, fica complicado. Vamos ver o próximo barco que vai ser ótimo. Desculpa já falar a verdade. É porque vai ser a lancha vermelha. A lancha azul eu já tenho. A lancha azul que vai ser a mesma coisa que a lancha vermelha. Eu acho. Eu acho isso porque a estatística, se eu for... Vou mostrar aqui pra vocês. Da lancha vermelha. É a mesma coisa que a lancha azul. E eu acabo de comprar lá. Então, acho que vai dar na mesma, né? Que nem tem aqui também dois jet skis que faltam eu comprar também. Que é o verde e o rosa. Que também é a mesma coisa. A estatística é igual. Então, só porque faltava mesmo ter a lancha, eu comprei. E eu sempre jogo de lancha. A maioria das vezes eu jogo de lancha de todos esses barcos aqui que eu tenho. Eu só jogo de lancha. É sério, eu tenho vários. Mas é sempre de lancha azul. Agora eu vou jogar de lancha vermelha, né? Esse aqui o pessoal pode entrar sem dó. É um barco bom. Pode entrar sem dó. Ninguém mais quer entrar no meu barco. Ninguém mais quer. Ninguém. Não vai aparecer uma pessoa no meu barco. Eu tentei convidar todo mundo. Um total de zero pessoas entraram. Não tem problema. Não tem problema. Isso é porque dá pra testar melhor, né? E vai dar pra atacar o tubarão melhor, sabe? Vai dar tudo certo. Mas sem brincadeira. Vamos lá. Olha como que a lancha é rápida, cara. É muito boa. E aqui, ó. Aqui tá aparecendo o mastro. Eu acho que é por causa do barco de unicórnio. Não tenho certeza. Saiu o tubarão da jaula. E agora não vou fazer mais feio, não. Morri diversas vezes já. Já tá bom, né? Já morri demais já. Vamos ver. Ele geralmente sai nessa parte. Onde que ele tá? Eu tô ouvindo a música. Eu ouvi a música. Meio preocupante. Cadê o tubarão? Voltando pro meu barco. Estou de volta. E agora... Calma aí. Estão acertando já. Ah, eu acho que ele tá ali. Apareceu a partícula. Eu acho que ele tá aqui, ó. Mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Acho que é. Nessa direção. Nossa. Estão eliminando sem parar. Ele tá ali no meio do nada. O que esse tubarão tá fazendo aí no meio do nada? Eu acho que ele acabou de eliminar um barco. Deve ter sido isso. Cadê? Cadê o tubarão? Ah, ele tá ali. Mas já acabou. Tá aqui. Tá na hora de comprar o barcão da SWAT. Olha como que ele é bom. Pera aí. O barco de pesquisa... Ah, sim. O barco de pesquisa é mais resistente. Só que o tratamento dele é um pouquinho pior. E a durabilidade dele é melhor. Mas a velocidade é pior. Eu vou comprar o barco da SWAT. Vamos, então, ao teste. Já vou pegar o barcão da SWAT. Deixar aqui selecionado. Vou convidar todo mundo para participar do barcão. Vou inaugurar o mais novo barco da SWAT. Já convidei todo mundo. Eu já convidei até, sem duvidar, a pessoa que tem o barco da SWAT. Mas tinha entrado uma pessoa e ela já saiu. Não tem problema não. Eu acho melhor até testar sozinho mesmo esse barco. Para ver se ele realmente é bom, né? Vai que eu convido alguém, toma a direção do barco. Aí acabou meu teste. Vamos lá. Vamos lá. Estou aqui. A direção é nessa parte. E, nossa, dá para ir uma dirigindo e mais oito nos assentos. Só que sai da jaula um tubarão. Um tubarão feio. Um tubarão nada legal. Um tubarão que não é do bem. Um tubarão chato, sabe? Um tubarão que não é amigável. Olha para o que vem aqui. É o Moçassaurus. Meu Deus. Não tem como, cara. Não tem como. Eu estou tentando fazer o meu máximo. Não tem como lutar contra o Moçassaurus. Cara, mas eu fiquei impressionado com a velocidade. É muito rápido. Deixa eu ver se eu consigo até expectar o Moçassaurus. Tinha outro cara do barco da SWAT. Ah, o Moçassaurus parece que já acabou com o barco do cara. Mas, é sério, eu fiquei realmente impressionado com a velocidade. É muito rápido. Cara, tipo, quase é dobro da velocidade da lancha. Vamos testar. Aqui, ó. O cara... Não dá, né? O Moçassaurus não tem como. Eu diria que contra o Moçassaurus, a última esperança seria essa lancha dourada. Olha as estatísticas dela. Ah, mas a durabilidade é baixa. Então, contra o Moçassaurus só dá o Titanic. E mesmo assim, a ideia é ruim demais. Não tem como. É um tubarão impossível. Agora, pessoal, irá acontecer mais uma partida. Vamos tentar novamente usar o barco da SWAT. Só que dessa vez, de maneira mais certa. E eu vou fazer uns testes, né, com ele. Não deu pra fazer muita coisa porque o tubarão era o Moçassaurus. Se agora for um Moçassaurus, eu vou ter que desistir. Não vai ter como, não vai ter como. Eu vou perder na hora. Eu vou ter que desistir, cara. É impossível. O barco mais raro de todos não aguenta o Moçassaurus. O barco mais caro de todos não aguenta o Moçassaurus. Então, não tem muito o que fazer. Eu espero que não seja ele saindo da gelada, que eu já tô aqui perto. Não é ufa. Ufa, se fosse o Moçassaurus. Acabou, né? Mas olha a velocidade desse barco. É muito rápido. E ele vira bem. Dá pra perceber que ele vira muito bem. Ó, vou fazer a volta na ilha. Ele demora um pouquinho pra responder, mas ele não fica igual aos outros, geralmente. Eu perco o controle de mar. Acabei de mentir, né? Acabei de perder o controle dele. Mas ele vira bem. Ele vira bem, sim. E é rápido, hein? Eu acho que eu vou substituir a lancha pela primeira vez. Porque mesmo eu comprando alguns barcos que são mais rápidos, pelo menos falam que nem... Eu tenho o barco do holandês voador, que é muito bom. E na estatística dele mostra que é mais rápido que a lancha. Só que eu não sei não, hein? Pra falar a verdade, eu não sei se é verdade não. E eu tô atacando o tubarão aqui, ó, de boaça com o barco da SWAT. Opa, tá pulando aí, tubarão. Vem pra cima, tubarão. Vem pra cima. Ô, resolveu vir pra cima, né? Até de rir o barco é bom. Até de... Morri na hora que tava no fim. Acabaram de eliminar o tubarão. Ah, não. Isso foi vacilo. Vai, o barco é bom. Não vem me dizer que o barco não é bom, não. Que o barco é bom, sim. O barco é bom. Gostei. Tá, ó, aprovado. Mas ainda faltou... Falta um teste. Faltou um teste. O barco é novo, mas não pode ser só o barco novo. Preciso de uma arma nova também pra isso. Então eu vou comprar uma arma... Hum... Nossa. Não, não, não. Deixa quieto. Eu não imaginava que era tão caro. Então eu vou mudar a sua arma. Vamos aqui, ó, com uma arma de respeito. Vamos com esse rocket, que é essa bazuca. A bazuca é de 150. A bazuca é que eu acho que realmente não vai ser nada boa. Mas vamos com ela no barco novo. Vai, por que não? Por que não? Eu comprei essa bazuca, só que eu nem lembro de ter comprado ela. Ela, pelo que eu me lembro, deve ser ruim. Eu acho que deve ser ruim. Pelo menos, ó, tem companhia no barco. Aí vão poder cuidar do tubarão enquanto eu dirijo. Já saiu uma companhia. Só tem uma pessoa. E se duvidar, a pessoa vai embora também. Aê, tô no barco. Ah, essa bazuca, na verdade, não parece ser tão ruim, não. Ela tem dois tiros. Eu posso atirar duas vezes. Daí eu vou ter que recarregar de novo pra poder voltar a atirar. Isso é bom porque eu gosto de arma que não tem muita munição. Porque, cara, você tem que ficar atirando um monte. É meio chato. É meio chato. Ainda mais quando não dá muito dano. O tubarão já tava aqui. Opa! Já tô explodindo o tubarão. Vem pra cima, tubarão. Vem pra cima, tubarão. Toma dois mísseis aí. Nossa. Vai. Toma. Errei os dois. Oh, beleza. Ah, mas o tubarão sempre vem atrás de mim agora. É empre... O tubarão desistiu? O tubarão foi embora? Oh, beleza. Oh, beleza. Agora, na próxima, eu só vou tentar... É... Tentar despistar o tubarão. Vou pegar o barco Swatch e vou despistar ele com a velocidade. Vamos ver se é bom. Vai começar a próxima partida. E essa próxima é perigosa. É perigosa demais. Por que serão dois? Dois tubarões. Então, vai ser um pouquinho mais complicado. Vai ser um pouquinho mais complicado. Eu quero despistar o tubarão, só que daí eu tô despistando um. Vai aparecer o outro. Mas mesmo assim, eu vou tentar. Eu vou só cuidar da direção dessa vez. E vou com a minha super bazuca. Espero que dê tudo certo. E eu tava querendo muito também. Outra coisa. Ser selecionado pra ser o tubarão. Mas nunca eu sou. Eu já tô... Nossa, mó tempo jogando. E eu não sou selecionado nunca. Agora vai sair dois da jaula. É bom se preparar, né? Vamos testar a velocidade do barquinho. Tô aqui na frente. Vai, cadê o tubarão? Tubarão! Oh! Você tá brincando comigo? Vê o tubarão martelo! Olha só, pessoal. Fui olhar a câmera do tubarão. E infelizmente, por essa eu não esperava. O tubarão martelo super rápido com o boost. Por que ele conseguiu pegar meu barco? Por causa do boost, né? Ele tava com o boost carregado. Nisso eu vacilei, né? Ficar ali na frente na hora que o tubarão vai sair. Só que se o tubarão comum que mostrou na hora que tava saindo da jaula fosse atrás de mim, aí sim que ia ser uma beleza. Porque olha a velocidade desse tubarão. Acabou a partida, mas vocês viram. Super bugado, super andando em câmera lenta. O tubarão andando a... Menos um quilômetro. Tá andando pra trás, praticamente. Se inicia outra partida, pessoal. E dessa vez, eu estou com muita companhia. Dessa vez, no meu barco tem, acho que, cinco pessoas. Deixa eu ver. Tem quatro mais uma contando comigo. Então, cinco pessoas no barco. Isso aqui vai dar um problemão. Vai dar um problemão. Já tem gente pulando do barco. Isso aqui não vai dar certo, não. Era pra eu ser o tubarão nessa hora, né? Mas, beleza. Eu mudei minha arma também. Peguei a arma metralhadora de tubarão. Porque, te falar, não tava bom jogar de bazuca, não. Cadê? Oh, olha o tubarão onde ele tá. Vamos tentar atirar nele. E vamos tentar despistar. Oh, oh, oh. Ele já tá vindo. Vamos tentar despistar o tubarão. Virando. Oh, meu Deus. Nossa, eu bati o barco. Mas dá pra ver que ele é rápido, hein? Tá deixando o tubarão no chinelo. Tá deixando o tubarão no chinelo. Oh, coitado. Oh, tubarão. Não, 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 não. Nossa, quase que ele acerta o meu barco da SWAT. Quase que acertou o do amigo ali também. Mas o tubarão vai partir rápido, hein? Oh, dói. Esse tubarão já perdeu. Muito fácil. Agora tem que ser eu, tubarão. Eu tenho que ser escolhido. Não é possível. Agora tem que ser eu. Finalmente fui escolhido pra ser o tubarão. Eu já nem acreditava mais que era possível. Já tava desistindo. Mas agora eu serei o tubarão. E tá na hora da vingança, né? Tá na hora da vingança. Teve tanto moçassauro que acabou comigo. Então agora tá na hora de dar um fim nos moçassauros versão agora sobreviventes. Deixa só começar que vocês vão ver. E eu não tô jogando de Megalodon nem nada. Eu tô de short fim maco. Porque é o tubarão mais rápido que eu tenho pra poder dar uma lição rápida nesses jogadores. Vamos esperar. Está saindo da gel no tubarão mais feio do mundo. Short fim maco. E agora tá na hora. Vamos atrás dos jogadores. Já direto aqui na velocidade. Já acabei com uma pessoa do Papai Noel. Vou acabar com aquele barco unicórnio que eu tinha jogado lá no início. Ô, esse barco aqui é ruim, hein? Ô, barquinho foi mal. Esse barquinho aqui é muito ruim por causa da velocidade dele. E porque ele também vira muito mal. Vira da pior maneira possível, eu diria. Mas ele é legalzinho. Agora estou indo atrás de outro barco. Esse é o barco de pesquisa. Aquele que tem uma isca. Vou atrás desse barco que é agora. Bora! Direto! Nossa, já eliminei um jogador. Já eliminei dois. Só eliminar o da jaula. Já eliminei o da jaula também. Eliminei quase todo mundo já. Agora, quem mais tá faltando? É a dúvida, né? Quando falta, sei lá, um jogador e falta um, as coisas começam a complicar. As coisas começam a complicar. Agora sim que começa o verdadeiro desafio. Onde tá esse jogador? Será que ele tá no meio dos destroços? Será que ele entrou no meio da caverna? Vai saber onde tá. O mapa não me mostra mais onde tá esse cara. Nada! Até agora nada. Aqui nos destroços não tô vendo nada de estranho. Opa! Eu ouvi recarregando. Eu tô recebendo tiro da onde? Eu tô ouvindo bala daqui. Cadê? Não é possível. Onde que esse cara tá? Vai me matar porque eu não tô vendo. Eu vou correr. Eu vou ter que ir longe. Eu tô tentando decifrar. Por isso que eu tô tão calado. Cadê esse cara? Não é... Ah! Achei! A menina! Era a menina e eliminei. Mais uma vitória pro Betão. A lancha foi boa. Vai. Era barco, na verdade. O barco da SWAT foi ótimo.